Estas são as imagens divulgadas pelos rebeldes UTIs do Iêmen, do que dizem ser o corpo do antigo presidente do país, líder do movimento de insurreição. Ali Abdullah Saleh terá sido morto a tiro em Sana durante combates entre as forças governamentais e as milícias UTIs. Testemunhas contaram esta segunda-feira que os UTIs teriam feito explodir a casa do antigo presidente. Nas ruas da capital yemenita, apoiantes das milícias UTIs manifestam alívio. Hoje o ambiente nas ruas está mais calmo, as pessoas estão mais descontraídas. Isto são boas notícias, o desaparecimento do líder das milícias que tentava semear o caos entre nós e vender-nos aos agressores sauditas. Claro que Ali Abdullah Saleh era a última carta que a coligação saudita tinha para jogar. O atual presidente do Iêmen, Abed Rabouman Soradi, pediu aos yemenitas que se unam contra os rebeldes UTIs siítas, que descreve como milícias iranianas. O discurso foi divulgado na televisão e proferido a partir de Riad, onde Adi tem estado exilado nos últimos anos. Ali Abdullah Saleh tinha esfiado a rebelião nos últimos três anos, até ao último fim de semana, a altura em que decidiu apoiar a coligação saudita. O Iêmen está mergulhado num conflito desde 2014, que já matou mais de 8.500 pessoas e provocou uma das piores crises humanitárias de que há memória.